E aí galera, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Davison Gamer falando E hoje aqui a gente tá com a parte... Não, que era a parte 10 Aí a gente tá com a parte 11 aqui Da... Da guerra das galinhas, tá? Então, bora começar Deixa o seu like, se inscreve no canal Então, bora começar! Uhul! Tá, cheguei Onde tá o corpo? Bem ali Ahn... É... Bem ali? Sim, bem ali Tá, então vou pegar o corpo E colocar na ambulância Tá Uhul! Coloca aqui, hein? Agora eu vou entrar na ambulância É... Uhul! Então, vamos seguir Uhul! Uhul! Tá Então, pegar aqui Hum, pegamos Agora vamos co... Agora... Ahn... Coloca o corpo aqui Pronto Joga isso aqui fora Ok E aí, ele vai ficar bem? Eu espero que sim Ahn... Por que ele... Aconteceu isso com ele É porque ele foi na guerra E tomou vários tiros Ah, mas isso... Mas ele matou muitas pessoas Então, ele... Merece isso Merece! Você falou... Mas eu tenho arma Ó... Eu tenho... Tipo... Isso daqui Tá bom, tá bom Tá Então... Vou fazer aqui Cirurgia e se não olha Tá Que eu vou... Não é legal? Tá Tá bom Não tô olhando Agora só esperar Ver se ele acorda ou não Infelizmente ele morreu Morreu! Aí era tão legal Infelizmente Ele morreu É... Me desculpe Mas ele morreu Ó... Tá Então me dá o seu dinheiro Tá Toma Obrigado Tá Então... Tchau Tchau Tá Então ele foi embora Aqui Ah... Infelizmente ele não sobreviveu Então... Vou descansar um pouco No meu quarto Ah não Ele morreu Meu Deus Esse é um caso muito sério Tá Deixa eu ligar pro amigo dele Tá Oi chefe É... O seu amigo morreu Eu sei Infelizmente ele morreu Eu tentei O médico até buscou ele Mas não deu certo É... Tá bom Então você... Pelo menos você tentou, né Mas ele não sobreviveu Infelizmente Chefe Tá bom Então tchau Tchau Tá Então... Então... Eu vou fazer alguma coisa Cozinha aqui Comer uma... Uma salada Aqui? Tá Comer Au Nham 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 Tá Então eu vou fazer alguma coisa Eu vou sentar um pouco Hum Na verdade eu vou jogar aqui Tchum 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 Tá É... É um sanduíche Vou comer esse sanduíche Ai... Um sanduíche gigante Vou comer então Tchum 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 Pronto. Tá, descarga. Tá. Alguma coisa na geladeira aqui? Batata frita. Esquentar. A gente fica o forno aqui. Não tem forno. Tá. Ah, esse aqui é o forno. Pronto. Agora é só esperar. Por enquanto eu vou ter que trabalhar aqui. Tá. Hoje chega de trabalho. Tá. Então... Cadê? Tô preso? Tô preso. Ficou pronto. Pera aqui. Eita. Quase derramou tudo no chão. Coloca aqui. Enquanto isso eu vou assistir da Visão Gamer, não é o computador. Comendo batata frita. Cadê? 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 Cadê minha sala? Cadê? Tá. Tchau. Gostou do vídeo? Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.